Hoje a historinha é... Mônica, adivinhe se puder... Ah, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos, hein? Bora pro vídeo? Lá vem a Mônica, com uma cara de sono, caminhando e falando sozinha. Eu, hein? Que mistério esquisito! Bom, tá na hora de eu ir pra casa. Eu estou com um soninho... Aí aparece a Mônica caminhando em direção à porta da sua casa. Ela entra e fecha a porta. E do lado de fora da casa da Mônica, tá muito escuro. Tá noite mesmo, uma lua muito bonita. A Mônica já tá dormindo na sua cama confortável. Aí a Mônica abre o olho porque ela escuta SPLASH. Aí ela levanta e fica pensando SPLASH. Parece barulho d'água, de novo SPLASH. Estranho que a Mônica agora levanta e vai em direção a uma cômoda. E ela abre a primeira gaveta e fica procurando não sei o quê. Ah! A Mônica tava procurando a lanterna. Ela acende a lanterna e um clarão aparece no seu rosto. O que será que ela vai fazer com essa lanterna? Será que ela tá pensando em ir lá fora? A Mônica sai correndo com a lanterna na mão. Pra onde será que a Mônica tá indo? A Mônica corajosa. Escuta o SPLASH e vai ver o que é. E tem hora que o SPLASH de novo aparece. E ao mesmo tempo uma pessoa xingando. Aí a Mônica escondida atrás do muro. Ela vê alguém passando e xingando. Porcaria! Quem mandou eu ter essa ideia de andar em histórias que não são minhas? E essa tinta na minha língua que não quer sair? A Mônica aponta a lanterna e clareia bem. Aí ela fala. Ahá! Peguei você, seu linguarudo verde! Linguarudo verde? Será que a Mônica tá pensando que era um ET? Agora que a Mônica entendeu do barulho d'água da onde vinha. Era o pato Donald querendo lavar a boca suja de tinta. Aí ele sai correndo. Quá, quá! Peraí! Pato Donald? Na história da Mônica? Como ele veio para aí? Será que ele enrolou o caminho? Fica essa pergunta no ar. Para quem quiser comentar. E fim! Gostou da historinha? Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu te aguardo no próximo vídeo. Bye! Tchau! 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 Tchau!